O acesso ao ensino superior é sem dúvida um desafio para muitos brasileiros. Imagina então para quem vem de fora do país, como no caso dos refugiados. Mas uma organização não governamental tem batalhado bastante para garantir que imigrantes, negros e refugiados conquistem um diploma. Todo mundo tem um sonho, e o sonho dessa turma aqui é entrar na universidade e pôr a mão num diploma de curso superior. É minha vida, meu diploma. É minha vida, porque a gente está formada para trabalhar. Em comum, boa parte deles tem a cor da pele, o jeito do cabelo, nem sempre falam o mesmo idioma, mas acima de tudo, refletem no olhar um brilho de esperança. Cada rosto revela as marcas de uma trajetória de quem foi obrigado a deixar o país. Engenheira civil no Haiti, Marie veio ao Brasil em 2015 com a esperança de exercer a profissão. Mas encontra muitas dificuldades. Porque quando eu faço o orçamento para um cliente, o orçamento está bom, o preço está bom, mas você é mulher, você não vai conseguir fazer esse serviço. Para fugir do preconceito, Marie agora vai tentar cursar arquitetura. Este grupo de mais ou menos 25 refugiados está aqui em busca de uma vaga na universidade pública ou particular. Se para os brasileiros já é difícil o acesso ao ensino superior de forma gratuita, imagine então para quem é de fora do país. Mas eles precisam ter conhecimento e acreditar. São 500 vagas disponíveis em 30 universidades públicas ou particulares do país. E nesses encontros promovidos por esta associação, eles aprendem como agarrar essa oportunidade. Primeiro ponto, esperança. Segundo ponto, buscar a informação e o conhecimento. E o entanto que é uma conjunção. O aluno vai e vem com a esperança e a Educafro vai com a orientação, conhecimento, informação. O angolano Gerson já conquistou a dele. Vai cursar administração sem pagar nenhum centavo de mensalidade na Fundação Getúlio Vargas, uma das instituições mais respeitadas do Brasil. E tem até data para começar, 15 de fevereiro. Muitos de nós somos refugiados, imigrantes, nós queremos ficar aqui no Brasil. Então trabalhando, a partir do momento que a gente está trabalhando, a gente está contribuindo com o desenvolvimento do país.